A empresa 99 e a Zetrick estão expandindo um novo posto para abastecimento de carro elétrico na cidade de São Paulo. Isso porque o posto que eles têm hoje não está dando conta da demanda. A fila lá está ficando crescente, existe motorista que fica 4, 5 horas para fazer uma recarga. Então para dar um jeitinho nisso, eles além de trocar alguns carregadores que eram menores por carregadores mais rápidos, também vão criar um novo posto. No vídeo eu vou te mostrar tudo sobre isso na íntegra. Fica até o final que você vai curtir. Antes de iniciar, eu te peço, amassa o like aí que é importante para nós. E se você caiu de paraquedas aqui, não está escrito, se inscreve aqui embaixo para receber o conteúdo novo que a gente coloca todos os dias aqui. Conta para mim de onde assistiu o vídeo. Estação de recarga em São Paulo tem 5 vezes mais usuário do que tinha previsto antes da sua inauguração. A empresa Zeletric e a 99 vão ampliar a rede de recarga para atender a crescente demanda por carros elétricos em São Paulo. Amigos, está crescendo muito a demanda por elétricos em São Paulo e eu acho que no resto do Brasil e em muitos lugares também. E o sucesso do eletroposto da Zeletric 99 no Parque Trianon, inaugurado em setembro de 2023, evidenciou a crescente demanda por soluções de recarga para veículos elétricos em São Paulo. A adesão dos motoristas superou muito a expectativa, levando a um aumento de 5 vezes no número de usuário em relação ao previsto em apenas 6 meses. Em resposta a essa demanda crescente, a Zeletric, maior rede de recarga para veículos elétricos do Brasil, e a 99, empresa de tecnologia focada na mobilidade urbana e na conveniência, anunciam a expansão de sua parceria para ampliar a oferta de pontos de recarga na capital paulista. O Parque Trianon, a capacidade do eletroposto existe e será duplicada com a substituição de um carregador rápido de 30 kW por dois novos carregadores de 60 kW. Cada uma das entradas, que são dos modelos novos da Shea Demo e da CCS2. Novo eletroposto em Pinheiros. Um novo eletroposto vai ser instalado no posto Bangkok, na Avenida Eusébio Matoso, 488 em Pinheiros. O local também contará com um carregador rápido de 60 kW com duas entradas, tá bom? Dessas que eu acabei de falar, que são a CHD HOMO e a CCS2. Oferecerá aos motoristas conveniência como segurança e um amplo horário de atendimento. Vai trabalhar das 6 às 23, tá? Interessante, né, gente? E a tarifa proporcional é de 0,99 por kW, já em vigor, né, no UB, no Parque Trianon. Será aplicado também no novo eletroposto lá de Pinheiros, para vocês terem ideia. Além disso, os motoristas parceiros lá da 99, que possuem carros elétricos ou híbridos cadastrados na plataforma, terão acesso a desconto adicional na recarga para reduzir o custo total da operação, né? Lembrando que o aluguel desses carros elétricos pela 99, para esses motoristas, é bem alto. E aí, por conta disso, ela amplia o desconto para ver se o cara consegue pagar. Senão, a grande verdade é que ele não consegue pagar porque é caro demais. Bom, vamos nossas considerações. Meus amigos, eu acho que a iniciativa da 99 é muito boa, é válida, né, e necessária. Se faz necessária, sim, né? Seria melhor se ela não cobrasse o abastecimento dos carros que são locados por ela, né, para essas pessoas que trabalham aí na cidade de São Paulo. Porque é pesado, viu, aluguel pesado, não é para qualquer um. O cara tem que trabalhar bastante aí, uma média de 12 a 18 horas, senão ele não consegue pagar. Você que tem um carro elétrico que abastece lá de vez em quando, o valor que ela colocou de 0,99 por kilowatts, está ótimo, está maravilhoso, né? Porque a gente sabe que você vai estar gastando aí para um abastecimento, uma recarga de 400 quilômetros, mais ou menos, 40 reais. Então, tá bom, né? Acredito eu que sim. Você ficou no vídeo até agora? Você gostou do conteúdo? Compartilha ele com as pessoas que você acha que tem interesse nisso, né? Para levar a informação um pouquinho mais longe. Obrigado, né? E olha, eu gostaria que você descesse na descrição do vídeo para conhecer nossas lojas virtuais, Amazon e Shopee, e também nossas outras redes sociais oficiais. E olha, eu gostaria que você descesse na descrição do vídeo.